Oi pessoal, como vocês podem ver estamos dando início a uma nova série aqui no canal, que é um pequeno modpack com uma arpa que eu baixei que é de Onypiece, um anime que eu gosto muito, então quis fazer uma série aqui no Minecraft. Ali naquela montanha tem uma abertura, com algo estranho, vamos lá. Até aqui tem creepers não ouolololoo. Olha, um marinheiro lutando com um pirata, que emoção. O pirata perdeu. Esse mapa quando eu jogo por algum tempo começa a travar muito, ai eu tenho que ficar reiniciando o jogo. Esses marinheiros são muito ruins Ae cheguei, o que será que tem aqui dentro? Aaaaaa achei a fruta do gelo, mas eu não vou comer ela agora, só no próximo episódio Para quem não viu anime, existem algumas frutas que quem encontra e come essas frutas ganha um poder especial E sim, eu roubo tudo aaaaaaaaaaa Eita essas linhas vermelhas bugadas, deixa eu corrigir. Pronto, agora vamos fugir desta ilha, mas pra isso eu preciso fazer um barco. Eita, outra briga. E eu brigo com o caracol do Bob Esponja. Sou muito forte. E eu brigo com o caracol do Bob Esponja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ué, e esses itens? Eu não usei hack, mas vou aproveitar e fazer um barco KKKK. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não entendo meu PC, do nada ele roda com 8 chunks sem muito lag. Bom, meu objetivo nessa série é encontrar todas as frutas. Aê, e uma espada. É boa. Bom, eu vou visitar aquela ilha do deserto pra ver se encontro a fruta da areia. Observem e aprendam como fazer um barco. E aí, vamos lá. Vamos lá. Verão? Eu sou muito construtor kkkkkkkkkkk, mas em breve vou fazer um grande navio. Bom, eu vou deixar para explorar esta ilha no próximo episódio. Se você quiser continuação desta série deixa o gostei e comenta. Tchau. 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 Tchau.